Música Meu povo, tudo bem com vocês? Bom gente, vou estar iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Nesse exato momento estou aqui monitorando o Tiago, professor de retireiro Olha só O Josias está uma gracinha aprendendo a tirar leite Né Josias? Aperta, solta, solta, solta Agora aperta o peito, aperta o peito Vai Josias, tira leite Olha aí, o Josias tirando leitinho, gente O João está tirando leite E ele tira certinho, viu? Ele ainda não aprendeu a tirar com as duas mãozinhas segurando assim Não, mas é aos pouquinhos que aprende Né Josias? Olha lá E ele está que está, viu? Está firme no balançado aqui No gingado de tirar leite Né meu filho? É O João já tem um pouquinho das manhas Só que o João é um pouquinho meio exagerado na hora de apertar Apertar no peito da vaca É com uma mãozinha só, João E é de cima para baixo De cima para baixo Ó, de cima para baixo Vai, João Isso, João Pronto, não tem erro não Ô, o Josias está mais Está mais na ativa do que o João Miguel, hein? Bora lá, bora lá, meus retireiros Que em breve a gente vai construir aqui um curral para vocês Tirar leite, hein? Né? O plano do papai Fazer um curralzinho tudo certinho, bonitinho Olha lá que bonitinho Os meninos estão tirando leitinho É assim que aprendem É de pequenininho que aprendem mesmo O Tiago começou novinho Hoje o Tiago é um bom retireiro já, viu? O Tiago manda super bem tirando leite Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui Essa vaca aqui não é mãe desse bezerro Esse bezerro aqui é adotado Essa vaquinha aqui, ó Adotou esse bezerro A mãe desse bezerro Era do vizinho aqui do lado Que morreu a vaca do vizinho Morreu na cria, né? E o vizinho pegou e deu para a gente Esse bezerro aqui, ó Aí eu peguei e coloquei na vaquinha Que essa vaquinha tem uma bezerra Na verdade a bezerra dela já é quase Praticamente uma nuvilha Está ali embaixo Ela abandonou, gente A bezerra dela E adotou o bezerro Aí a bezerra a gente já desmamou Porque a bezerra já é bem grande Já está uma bezerra bem adulta E ela está aí, ó Dando leite por causa do bezerro É mãe do bezerro Tem o ciúme desse bezerro Né, Tiago? E o bezerro está um tourinho enorme, viu? Ele está com machucada Está com machucada aqui Foi do quê? Foi da vacina? Um buraquinho ali Não, não, pode deixar Foi da vacina É, foi da vacina Não, não Ou a vacina foi na traseira? O Josia quer sentar no banquinho Cuidado, viu, Tiago Não confia, não Não é porque a vaca é mansa Que o Josia pode ficar ali sozinho, não, tá? Não pode deixar ele sozinho aí, não Ele não tem a rapidez que você tem, não E noção do perigo, muito menos Nem você tem noção do perigo Imagina o menino Nunca deixa ele sozinho, tá? Vou deixar os meninos aqui Tirando o leitinho Vou dar um pulo ali na roça Para ver uma sementinha que eu plantei Há uns quatro dias atrás Para ver se já germinaram, né? Vamos ver Vamos ver como é que está a nossa roça Aqui está tudo lindo, né, meu povo? Afinal de contas, está chovendo bastante A plantação fica toda verdinha Olha o capinhaço do marido Que coisa mais linda que está esse capinhaço Olha isso Tudo verdinho O mandiocal está a coisa mais linda Aqui, a gente planta praticamente esses dias Essas mandiocas aqui, ó Como que já formou rapidinho Estes dias agora eu plantei aqui Bastante coisa aqui Eu plantei abobrinha Prantei melancia Prantei melão E prantei os girassóis Quem não viu? Acredito que algumas pessoas Viu sim Porque eu compartilhei lá em primeira mão No Facebook Então Aqui foi onde eu plantei De tudo um pouquinho Nessa fileira aqui Onde a gente já colocou uma fita O Tiago até colocou uma fita De irrigação Para estar molhando para mim Porque quando vinha seca, né Já está aqui, ó A fita de irrigação Até lá na frente Mas eu não estou percebendo Que tenha nascido ainda, não Pode ser que A única coisa que eu vi Que nasceu bem Foi os quiabos Olha os quiabos Os quiabos nasceram sim Está vendo, ó Já o quiabo Quem plantou foi o Tiago Eu plantei foi abóbora Umas abóbora que eu comprei Pela internet Né Uma semente de melão Melancia Os girassóis Mas ainda não nasceram, não Deveria ter nascido, né Porque já fez quatro dias Hoje Hoje é o quarto dia Se eu não me engano Vou dar uma olhadinha lá Mais adiante Talvez lá na frente Tenha alguma coisa Que tenha nascido Estou chegando aqui No finalzinho da roça E notei que não nasceu nada Do que eu plantei Há uns quatro dias atrás Mas eu acredito que tenha sido Porque choveu bastante No dia que eu plantei Estava chovendo bastante Dois dias em seguida Choveu muito Pode ser que tenha Socado um pouco a terra Mas eu tenho certeza Que ainda vai nascer Porque o quiabo Nasceu Que nasceu maravilhoso, né Então vamos aguardar Mais uns dias aí Que provavelmente Vai ter que nascer Aqui é o final Da nossa roça Aqui é a roça Do vizinho, gente É plantado Soja Deixa eu mostrar pra vocês Que lindo que está A plantação de soja Olha isso A plantação de soja Eu vou aproveitar Já que eu vim aqui Até o final E eu estou com vontade Estou parecendo grávida De querendo comer Aquela abóbora Caxi Eu fiquei namorando As minhas abóbras Caxi por dias Pra mim poder comer Uma abóbora Caxi Estava vindo um bichinho Estava comendo Todas as abobrinhas Minhas que saiam Vinha não sei o que E estava comendo Mas ali eu encontrei Uma meia pequenininha Eu falei Eu vou catar logo Vou catar logo Porque eu estou com muita vontade De comer essa abóbora Eu vou aproveitar Passar lá Vou pegar e levar Pra mim Estar fazendo já Pra mim estar Comendo agora No almoço Olha aqui Que gracinha Essa abóbora Olha Eu fico com vontade De ir lá Levar pra minha mãe Eu acho que eu vou Levar pra minha mãe Mas eu vou ver Se eu acho outra Porque Eu posso levar uma Pra dar pra ela Olha que linda Vou ver se eu encontro Outra aqui Porque eu já vou Reservar pra minha mãe Minha mãe também É apaixonada Por essa abóbora Aqui Caxi Aqui outra Não sei se eu já tiro Ou se eu aguardo Ela crescer Porque a abobrinha Caxi Ela não é de crescer Muito Ficar grandona Igual a abóbora Essa cachizinha Aqui mesmo Desse tamanzinho Ela é bem novinha É uma delícia Quanto mais novinha Melhor ela é Pra gente estar fazendo Refogada Mas eu vou tirar Ela pequenininha Assim mesmo Ó Tirei Essa E aqui tem mais outra Vou tirar Vou levar Pra me dar pra minha mãe E pra mim fazer Uma pra mim Gente Prontinho Abobrinha Caxi No almoço Pelo menos Eu e o Josia Nós comemos Agora o João E o Tiago Eles que comam Ovo frito Porque o que eu vou fazer Hoje vai ser Abobrinha Pro almoço Abobrinha E ver Se eu faço Uma salada De quiabo Eu não trouxe Nenhum Nenhuma vasilha Pra mim Estar catando Quiabo Catar alguns Quiabinho Que tem ali Pra mim Estar preparando Uma salada Estou levando Aqui só o Caxi Mas depois Eu retorno Aqui pra estar Catando um quiabinho Os quiabinho Alguns Já estão endurecendo Ó Deixar assim E como eu vou Fazer salada Eu vou querer Quanto mais novinho É melhor Pra fazer salada Sai bicho Nós só estamos Comendo é quiabo 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 Já que tem muito quiabo A gente tem que comer Quiabo Né meu povo Come quiabo Com força Aqui viu Mas quem mais come Mesmo quiabo Aqui só é eu O marido E o Josias Josias come Demais quiabo Já o João Miguel E o Tiago Não gostam Apesar que o Tiago Come Conserva Conserva Ele não dispensa Não Se deixar O vidro de conserva Lá Na vista Ele acaba com tudo Ele acha que só tem ele Pra comer conserva De quiabo Mas eu não ligo não Porque a gente tem Muito quiabo Aqui né Aí o gasto Mesmo pra conserva É só o vinagre Mas tá bom Olha isso Vou levar pouco Porque eu só vou fazer Isso aqui agora Só pra nós mesmo Comer Aqui pra fazer a salada É simples Gente O quiabo Já tá bem lavadinho Limpinho Eu só corto ele Assim ó Alguns eu tiro A pontinha Mas nem tira Eu corto ele Num tamanho assim Meio graúdo Os mais novinhos Tem uns que eu não tiro A pontinha não Assim mesmo Até larga a pontinha Aí eu corto ele todinho Meio graúdinho assim Aí eu coloco aqui ó Pra me dar uma Uma ferventada nele Vou levar ao fogo Vou cortar tudinho aqui E já retorno Pronto Agora eu vou só Colocar água até Dar uma certa dimensão De cobrir eles Ó Agora eu vou levar no fogo Ali pra dar uma Ferventada Aqui ó Quiabinho já tá cozido Subiu a fervura Aquela espumona Todinha por cima Pode tirar do fogo Que já tá cozidinho No jeito que tá preparando A salada Olha que lindo Que verdinho Opa Embaçou tudo Pronto gente Olha aí Que lindo que tá Ele é novinho Eu já lavei ele Que lindo que tá E aí Que lindo que tá E aí Que lindo que tá E assim ficou pronto. Tiago vai colocar um arroz aqui no fogo pra mim, né Tiagão? Tá fritando já o alho ali, ó. E assim ficou pronto. O Tiago colocou ali o alho e a cebola pra fritar, agora vai colocar o caxi. Fazer um refogado, né Tiago? Eu piquei umas pimentas junto. Eu gosto de colocar pimentão, mas não tinha e coloquei pimenta ardida mesmo, verde. Nem pimenta de cheiro, ainda não tem. A lenha tá úmida, por isso que tá fazendo bastante fumaça. Vem fumar daqui, mãe. Não. Olha. Vim aqui no pé de manga. Pra mim ver se eu pego uma manguinha meia madura, assim, bem firmezinha, pra mim colocar na salada. Eu amo comer comida com alguma fruta, tipo banana, mamão. Gente, eu sou dessas. Eu gosto. E é gosto, né? É questão de gosto. Então, eu vou pegar aqui uma manguinha pra mim colocar. Já achei uma ali, ó. Vou tentar derrubar ela. Bom, gente, olha só. Mirei na manga que eu queria, mas acertei outra. Ainda bem que pelo menos essa que eu acertei tá boa pra fazer o que eu quero lá, pra comer com comida. Tchau, tchau, tchau. Então, vamos preparar aqui a nossa saladinha. Aqui eu piquei a manga em pedacinho. Aqui eu tenho cebolinha. Eu costumo usar cebola de cabeça também, mas hoje eu só tô com cebolinha aqui em casa no momento. Agora, aqui o quiabo já escorreu. Eu venho aqui, coloco. Coloco um pouco de cebolinha assim, ó. O sal. O tempero pra salada é muito simples. Um salzinho. Vou colocar um pouquinho de orégano. Bem pouquinho mesmo. E vou cortar o limão, que eu não tinha cortado aqui ainda. O limão eu costumo colocar logo ele inteiro pra... De acordo. Aqui é só mexer. Olha como tá lindo. Vou colocar mais cebolinha, gente. Cebolinha tem que colocar sem dó, né? Vou deixar um pouquinho só pra colocar lá no caixi. Esqueci de colocar o azeite. Vamos colocar o azeite. O azeite tá na rapa, como sempre. Mas ainda tem um pouquinho. Pronto. Coloquei azeite. Um fiozinho. Peraí, minha bênção. Vou tirar um... Vou tirar o Josias assim, ó. Tá. Ó que linda que ficou. Ó como ficou colorida. Isso aqui é tudo de bom, viu? Quem não gosta de colocar manga ou não tem manga... Porque tem gente que não gosta de colocar nada de fruta, né? Com salada. Eu já gosto. É só fazer o quiabo puro. Fica bom do mesmo jeito. Ou então fazer o quiabo com abobrinha novinha cozida. Dá pra inventar com batatinha. Fazer aquela saladona completa. É simples assim e delicioso. Deixa eu mostrar aqui. O arroz do Thiago. Olha isso aqui. Que soltinho, meu povo. Ó. Só que ele é muito exagerado pra fazer arroz. Ele faz muito mesmo. De acordo, viu? E ainda tinha um pouquinho ali que eu fiz ontem. Vai ficar arroz aí, ó. Depois vai ter que comer arroz esquentado. Mas tá bom. O Thiago vai fritar um ovo de Angola aqui pra nós, né, Thiago? Deixa eu dar uma dica pra vocês. A minha frigideirinha é bem velhinha, tá? Então ela gruda ovo no fundo. Eu vou estar colocando aqui, ó. Maisena, gente. Maisena. Algumas pessoas não sabem. Mas a maisena não deixa grudar o ovo. Vai fritar já os dois juntos? Do lado aí só. Coloca do ladinho aí. Um salzinho. Pega um cozinheiro. É, o cozinheiro de mão cheia, né, João Miguel? Você não vai querer ovo não, João? Vou. Vai lá e pega um pra ficar junto já aqui, já. Ou frita depois? Não frita depois, então. Olha lá, não gruda, tá vendo, ó? E ó que a minha frigideirinha tá só o pó da rabiola. Essa frigideira nós faz panqueca. Nós faz de tudo. A bichinha é velhinha. Rapaz, só tem ela. Frigideirinha de guerra. Coloca mais um pouquinho de óleo. O próximo ovo que vai fritar, não precisa mais colocar maisena, não. Nem tem necessidade mais de colocar maisena, porque ele não gruda mais, não. Pode fritar aí dez ovos aí que não gruda mais. É só no primeiro mesmo que coloca maisena. Os próximos não tem necessidade mais de colocar. Tá vendo? Ele não gruda mais. Ó, que bom. O Thiago tá preparando aqui pra nós um suquinho de limão, meu povo. Olha só. A Angola tá cantando. Provavelmente ela tá botando, gente. Dependendo pra não procurar esse ninho, que eu não faço ideia de onde é que tá esse ninho, não. É pra baixo, hein. Eu acho que é pro lado de cima aqui do pasto. Tem que ficar bem quietinho escutando o próximo cantar dela pra gente pegar no fraga. Fica bem forte. Fica bem forte. Fica bem forte. E já coloca a água pra gelar, tá? É simples assim Agora é pra nós rangar Opa, vamos rangar e beber um suquinho Deixa eu tirar a comida pro João e pro Josia primeiro Aqui agora Finalizando O ranguinho Nossa, que ele Aquela comida Da roça Que tudo, viu? Que delícia, olha isso Que maravilha Um suquinho de De limão Fala aí, se não tá Apetitoso isso aqui Bora rangar Por aqui continua ainda a limpeza Do nosso cantinho Onde vai ser a nossa horta, né Tiago? Ontem choveu, gente Praticamente o dia inteiro Ontem foi segunda-feira Choveu bastante No domingo a gente começamos a limpeza E não finalizamos Aí agora De tardezinha Hoje é terça-feira Que o Tiago começou aqui Dá um pega, né Tiago? Eu vou dar uma forcinha pra ele Mas eu já vou estar finalizando o nosso vídeo Gente, eu vou finalizar o nosso vídeo E é isso aí Por enquanto só um beijo Um abraço Fica na paz Deus abençoe a vida de cada um de vocês E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, meu povo Tchau, povo lindo Tchau, povo lindo I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright